Por favor, já temos Tupã. 1º de maio, missa em terra firme, portugueses em pondo e os donos da terra, assistindo a tudo, começa a nossa história em Porto Seguro. Quatro grandes nações, Caraíba, Tupi-Guarani, Noroaks, Tapuia. Suas tribos, nômades, livres, espalhadas, agora a expectativa e sossego se atrapalham. Mesmo as nações menores, Cariri, Tucanos, Panos, Nambiquaras, Bororós e Carajás, sentiram a imposição. E de hospitaleiros, passaram a ferozes, no íntimo gritando, já temos Tupã. Onde estão e como estão os Carijós e Guaranis do Sul? Potiguares do Nordeste, Tupinambás da Bahia, Tomoios e Tupiniquins do Rio, Botocudos e Aimorés das Minas Gerais, Carijós e Chavantes de Goiás. Hoje, os poucos donos da terra, perdem sua cultura cada vez mais. E em vez de catequese católica, é o protestante, levando a salvação, pede e insiste que o nosso índio se entregue a Jesus, levantando a mão. O índio chora, se embriaga, suicida, clama e reclama. Da terra não mais somos donos. Não martirizem esses latino-americanos, não me tragam religião. Já temos a nossa, o nosso Deus é Tupã. Os peixes de bronze não vertem mais águas Não contam histórias nem movem moinho Apenas me olham inertes sombrios Nas graves vielas escuras do rio Seu canto não cabe na pressa do dia Seu choro não cabe na algaravia